Oh 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 xalalalalala Oh 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 xalalalalala Oh 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 xalalalalala Marobar do seu bagado A soçada pra bater Opa e de vida te toca Eu te sinto uma gulinha Sua bola linda Temblir um e se volta É happy Oh 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 Luzkena eikat bombezie Possa, elaborti On a VNVNP Brandi bembali Gaya rokm sejati No minciwe seksi No minnanku VSD Gopala beri Semuanya nyamu Desal apa hal Amém. 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 Amém.